E para chegar ao nosso destino, não é estrada, é um caminho. E as muitas histórias daquele lugar estão lá, esperando a nossa vida. A imensidão da Cachoeira do Nuguarro. Duas doses de café, um quarto de raspadura, dois tantos de carne seca e meio quilo de farinha. Já dizia manhinha no alto de sua sabedoria. Menino, para andar por esse mundão, coloque em sua mocofarra o alimento do sertão. Sertanejo, em sua raiz, é feliz e sabe viver bem. Sem precisar de seu ninguém, vive sozinho se for preciso. Mas sertanejo, em seu melhor riso, vive mais contente quando leva muita gente dentro do seu coração. O programa de hoje começa assim, com rima, verso, prosa e poesia. Estamos no município de Mirangaba, a cerca de 360 quilômetros de Salvador, no Piemont da Chapada de Amantina, Estado da Bahia. Grandes histórias e imagens espetaculares. Eu te convido para viajar comigo, sem nem levantar do sofá da sala. 380 quilômetros separam Mirangaba de Salvador. A estrada está em boas condições, sem buracos. O percurso total dura em torno de cinco horas. Na praça central, um pouco de tudo. Gente vendendo pipoca e algodão doce, outras comercializando frutas vindas da roça. Conversando e falando da vida, fazendo artesanato, criançada vendendo alegria. Até aí, tudo normal. Nada diferente da maioria das cidades do interior baiano. Mas as próximas imagens que a gente vai mostrar pra você justificam bem o porquê da nossa equipe ter desembarcado em Mirangaba, Chapada Norte da Bahia. No chão, terra vermelha batida. A cerca, quase enferrujada, aguarda o lote onde foi plantada a semente de esperança da lavoura. A inchada roça o pé de mandioca, que suportou a seca e vai virar alimento. A roupa lavada, estendida em frente à casa simples, contemplava a cena sertaneja. Começamos o trecho rumo ao povoado de Coqueiros, para de lá seguir até a igreja das figuras. No caminho, um senhor, de chapéu de couro na cabeça e facão amarrado na cintura, andava a passos apressados. Sentia ali um convite natural a uma daquelas boas prosas. Seu nininho. Oi. É o senhor mesmo? É ele mesmo. Quantos anos? 80 anos. 80 anos e forte desse jeito? Graças a Deus. E como é que é a vida do senhor? O senhor acorda que hora todo dia? Eu acordo 6 horas, 7 horas. Conforme é o dia de domingo, eu acordo 8 horas pra tarde. E dorme que hora? Para eu dormir não tem hora. Não tem não? Não tem não. Mas dorme cedo não? Eu durmo tarde, porque se fosse assistir televisão... Ah, gosta de assistir televisão? Eu gosto. O que o senhor gosta de ver na televisão? Eu vejo o Silvio Santos. Ah, você vê o Silvio Santos? Eu vejo. Mas rapaz... E vem cá, quando ele joga dinheiro pro alto, o senhor não avança na televisão não? Não, não, porque me importa. É, não pode não. Mas se o senhor estivesse lá no SBT com ele e ele jogasse o dinheiro pra cima, o senhor avançava? Avançava sim. É, como é que é? Avançava como? Avançava sim. E me fala uma coisa, o senhor tem quantos filhos? Eu tenho sete filhos. Sete filhos? Cinco mulheres e dois homens. E neto? Muitas eu tenho um caeiro demais. Um caeiro de neto? É. Ah, não dá pra contar nos dedos da mão? Não dá não, tem neto, bisneto. É mesmo, seu Ninho? Pra que uns dias eu vou ter a tatara. É, seu Ninho. Deixar o senhor seguir pra trabalhar. Ó, pegar aqui na mão do senhor. Pegar um pouco dessa energia boa, dar um abraço aqui no senhor. Felicidades, muita saúde, muita paz, muitas coisas boas. E que o senhor continue sempre com essa disposição e esse sorriso na cara. E anos de vida. E muitos anos de vida. Graças a Deus. Amém. Pode seguir, seu Ninho. Um abraço, seu Ninho. Até logo. Até logo. Na da sapatia. Tá batendo de novo aí. Pera aí, deixa eu voltar. Pera aí. Como é que é? Como é que é? Ei, seu Ninho. Chegamos ao povoado de Coqueiros, comunidade mais próxima à Igreja das Figuras. Chegamos agora à comunidade de Coqueiros, que dista nove quilômetros da área central do município de Mirangaba. Nós deixamos o nosso carro aqui parado e agora vamos para uma caminhonete com tração nas quatro rodas, porque para chegar ao nosso destino não é estrada, é um caminho. E o nosso destino de hoje, esse primeiro destino aqui no município de Mirangaba, é a Igreja das Figuras, lugar rico de histórias e que, como sempre, a gente vai ter o privilégio de compartilhar com você de casa. De uma hora e vinte a uma hora e quarenta o nosso trajeto e eu te convido para, como de costume, embarcar nessa expedição com a gente. Vamos nessa! Bastou andar mil metros pela estrada vicinal que dá acesso à Igreja das Figuras para entender a necessidade de um carro com tração nas quatro rodas. Corta rios, sobe pedra, ladeiras muito acidentadas, mais riachos, mais pedras, um trecho difícil que nem todo mundo consegue completar. A vegetação e o relevo mudaram completamente. Deixamos uma caatinga seca e severa para adentrar numa região serrana onde o verde impera. Árvores de copa alta e de diversas espécies, buritis, serras, pedras, montanhas, o sertão esverdeou. Dois terços do caminho até a Igreja das Figuras já foi concluído. A trilha por si só vai se tornando uma atração daquelas inesperadas, mas que surpreendem. Vamos quase chegando à Igreja das Figuras e as muitas histórias daquele lugar estão lá, esperando a nossa equipe. Últimos momentos de nosso caminho de ida. Agora, o relevo, predominantemente acidentado, torna-se o anfitrião de nossa chegada. Na paisagem, em complemento, árvores desnudas, o verde das serras, uma única e singela casa e as cercas, numa marca que o homem agricultor por ali chegou. Do céu encravado em meio a um conjunto de serras, uma construção é vista. Quando a gente aproxima a imagem, percebe que em meio ao verde, num canto isolado de Bahia, as ruínas da Igreja de São Miguel das Figuras continuam em pé, firmes e guardando histórias. Quanto tempo tem de construção essa igreja? Quando ela foi construída, você sabe? A Igreja das Figuras, a história nos conta que o bandeirante Romão Gramacho recebeu uma doação, essas terras inicialmente pertenciam ao conde Garcia d'Ávila. Ele recebeu a doação dessas terras em 1751 e em 1755 é a data histórica que a igreja fornece pelos arquivos que tem da construção da igreja. Então, em quatro anos, o bandeirante construiu a igreja de São Miguel das Figuras. Impressiona por duas coisas. A grandiosidade e o local da construção. Esse local de construção foi estratégico? Estratégico porque nesse período de 1755, era o período que o Brasil vivia do ouro, especialmente. Então tinha ouro. Nesse período, os maiores garimpos que tem a história, aqui do lado direito, o Palmar, e aqui do lado esquerdo, um outro garimpo chamado Lagedo. Então, pelo tamanho da construção e pelo tamanho da construção da igreja matriz de Jacobina, então a gente nota que em 1755 aqui tinha uma grande população. E é uma igreja que tem muitas histórias, muitas lendas, mitos, outras talvez verdadeiras. Você poderia evidenciar algumas delas? Que o Antônio Romão, que o Romão Gramacho prometeu uma certa, vamos dizer assim, quantidade de ouro ao capeta. E não cumpriu esse pagamento, essa promessa, e o capeta deu um coi e se derrubou essa primeira parede aqui. Caen e Jacobina estão muito próximos, Saúde e Mirangaba. Essa região aqui, ela faz a região de limite entre os quatro municípios. A igreja está dentro de qual município? O monumento da igreja, pela linha divisória, pelo mapa, tanto do mapa do IBGE como o mapa da CEI, que é o órgão do Estado que cuida, pela última lei aprovada na Assembleia Legislativa da Bahia, a igreja está dentro, 87% do monumento está dentro do município de Mirangaba e o restante no município de Saúde. Ou seja, a linha passa dentro da igreja. Sim, aqui mais ou menos, aqui cortando nessa porta aqui, é uma linha, quem baixar o mapa original vai ver isso. Mas a promotoria está trabalhando com isso, determinar, porque um dos motivos que a igreja se encontra nisso é porque o município de Caen, não pode investir no município de Jacobina, né? Em Mirangaba pode investir em Caen. Precisa ter uma definição... De quem é? De quem é, aí sim, acreditamos que a promotoria tem que exigir que o município venha criar para que esse patrimônio, a história do Brasil... Passa por aqui. Passa por aqui. Obrigado pela explanação. Obrigado a você. Desejo que realmente esse ponto seja preservado. A história do Brasil, a história da Bahia passou por aqui e a gente precisa preservar, precisa levar isso à frente. E você tem feito um trabalho bacana junto com várias pessoas aqui de Mirangaba, de outros municípios da região. Fico feliz e torço para voltar aqui em breve e ver esse projeto que você me contou de pé, para a gente voltar para fazer outra matéria e falar, você lembra o que você me falou? Está aqui. Torço por isso. E o que a gente deixa para esse povo é que aqui não tem divisa, aqui não tem barreira, o turismo, a cultura, não tem dano. Isso aqui não precisa saber se é na divisa de alguém. Precisa sim, ter responsável. Mas aqui é de todo mundo que quer história, todo mundo... Isso é do povo brasileiro. É do povo brasileiro. Após a nossa visita à Igreja das Figuras, de volta à comunidade de coqueiros. Dessa vez para ir até a casa de Dona Cida, acompanhar o preparo do arroz de brejo. A receita, típica da comunidade quilombola, é de tradição antiga. O plantio do arroz é feito em áreas alagadas da região, de forma artesanal. O cereal colhido, confesso, nunca tinha visto em nossas andanças pelo Brasil. O manejo do arroz é outra coisa que chama a atenção. O momento do pilão e da catada, processo assim chamado por eles, é a síntese do trabalho em equipe. Existe um sincronismo incrível entre as mulheres, que entre uma pilada e outra, cantam versos da ciranda local. Temperos e sabores e hoje nós estamos aqui na comunidade de coqueiros, comunidade quilombola de coqueiros, pertencente ao município de Mirangaba. E aqui do meu lado está a Maria Aparecida, minha amiga Cida. Cida, qual a receita de hoje? A receita de hoje é o arroz de brejo. Arroz de brejo. Isso. Plantado e colhido por vocês? Plantado e colhido por nós. E para a gente fazer o nosso arroz de brejo, quais são os ingredientes? Os ingredientes são esses aqui, ó. Alho aí, tem alho, um bocado de alho. É, quanto mais alho, melhor. É, né? Quanto mais alho, o arroz vai ficar bem saboroso. Então não precisa ter pena. Não, não tem pena de alho. Aí você vem para aqui, ó, o pilão, coloca um pouquinho de sal. Eita! Coloca um pouquinho de sal para ficar um pouco nervosa. Fica nervosa não. Não, não pode ficar nervosa. Aí coloca um pouquinho de sal para o alho não, para o alho não avoar. Posso pilar aqui um pouquinho? Pode, pode me ajudar. Porque eu acostumo pisar mais dentro da panela mesmo. Dentro da panela. Tá certo aqui o que eu estou fazendo? Tá, tá certo. Pisar bem pisadinho o alho. Preciso pilar mais ou o tanto que eu pilei aqui já está bom? Para esse tanto de arroz aqui, esse tanto de alho está ótimo. Está entendendo? Está pilado aqui? Tá. Já está pilado. Aí você vem com a cebola aqui na panela. Ah. A cebola. 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 O pimentão. De preferência mesmo o pimentão. Verde, né? É, o verde. Não coloco o de outro, só o verde mesmo. Que é para dar o sabor no arroz. Ah. Aí vem um aqui com o alho. Com o alho. Aí coloco tudo junto, tá entendendo? Olha que esse alhozinho está cheirando, viu? Esse alho está cheirando. Pena que a lesão não tem cheiro, né, Cida? Isso. E quem está de fora não vê o cheiro, né? Porque o cheiro é bom, viu? Só nós que vai sentir. E o que é isso que você está botando, Cida? Esse aqui é o óleo do coco, o babassu. Do coco babassu. É, do coco babassu. Aí compra na cidade. Não, nós colhe ele aqui. Vocês fazem o óleo? Nós que faz. Aí agora vai para o fogo. Vai para o fogo. Quanto tempo mais ou menos? Aqui eu vou passar ele. Vou passar esses temperos. A água já está fevendo. Depois joga o arroz, mistura e espera cozinhar. Vou passar o tempero e colocar dentro da água. Aí coloca um pouquinho de tempero baiano aqui, se você está vendo. Tempero baiano é cuminho, coentro, pimenta. Todos os temperos tem aqui. Eu fiquei sabendo que o pessoal aqui da comunidade tem uma dança. Que dança é essa? É a dança África. Dança África. É, África. É bonita a dança? É bonita. É das meninas da escola. A escola trementina. Vamos fazer um combinado aqui? Vamos. Enquanto você passa os temperos. Bora mostrar para o pessoal de casa a dança? Vamos. Vamos? Então, enquanto a gente vai mexer a panela, você de casa agora fica com a dança África aqui da comunidade de coqueiros. Eu disse que tem o leite. Ixi, o leite antes de ir para a dança. É antes de ir para a dança. Aí o arroz, depois de todo esse processo, a água está febendo. Eu coloco esse arroz dentro e o tempero tampo. Aí depois quando ele está secando o caldo, vai e coloca o leite. Leite do mesmo coco. O leite do coco babassu também. Esse coco babassu faz a coisa. Esse coco faz muita coisa. Coisa boa. Coisas boas. Vamos para a dança? Vamos. Então você de casa agora, dança África aqui na comunidade de coqueiros, quilombola, município de Mirangaba. Isso. Isso. 30 minutinhos depois, estamos com o nosso arroz pronto. Arroz de brejo. Arroz de brejo. De estampe. Agora é só servir. Deixa eu cheirar de novo. Bota aqui um pouquinho. Mostra aqui. De colher. De colher. Luciano Lima, vamos preparar agora aquela expectativa. Você de casa, vem com a gente aqui. Opa. Agora não vai. Agora vai. Opa. Vem devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Um momento da nota agora. Isso. Música de tensão, Luciano. Traga, volte com essa câmera, Luciano. Venha de novo perto de Cida. Agora volte novamente, Luciano, porque a nota de Cida é 10, Cida. Maravilhoso. Isso. Deixa eu dar um abraço aqui, um cheiro. Um abraço. Obrigado por nos receber tão bem. Isso. Que Deus abençoe. Amém. Volte outras vezes. A gente vai me esperar que vocês voltem outra vez para saborear esse arroz e a galinha de quintal. Voltaremos. Um café com doce de arroz. Ih, coisa boa. Tem mais receita que hoje não deu para mostrar. Se eu voltar, você faz? Faço. Então eu vou voltar. Isso. E para você, como eu sempre digo, eu desejo os melhores desejos. Isso. E você de casa, continua nos acompanhando, porque aqui em Mirangaba, meu amigo, eu já disse isso uma vez, já disse duas vezes, já disse três vezes, mas eu vou dizer de novo. Aqui em Mirangaba, o que não falta, Cida, é coisa boa para compartilhar com o povo de casa. Verdade. Agora, hora de ir ao encontro da nossa primeira queda d'água em Mirangaba. É a Cachoeira do Nuguaçu, que fica nas proximidades de um povoado que leva o mesmo nome. Estamos no distrito de Nuguaçu. E claro, continuamos aqui no município de Mirangaba. O sertão enverdeceu nessa região, o verde toma conta e isso é muito bom. A gente que conhece a realidade do sertanejo, quando anda pelo sertão e encontra a região verde, a gente fica extremamente feliz. Agora a gente vai enfrentar uma trilha de aproximadamente 10 minutos, muito fácil, muito acessível, o carro vem muito próximo, até a Cachoeira do Nuguaçu, mais uma das atrações aqui da região. Tenho certeza que vai ser uma atração daquelas inesquecíveis e como de costume, eu convido você de casa a embarcar em mais essa expedição com a gente. A Cachoeira do Nuguaçu No começo da trilha eu disse para você de casa que seria algo em torno de 10 minutos, mas vou aumentar essa conta, vou dizer algo em torno de 15 a 20 minutos. A trilha é leve, porém tem uma subida íngreme e você que não estiver com preparo físico em dia vai enfrentar uma certa dificuldade. Chegando aqui, uma daquelas bobas surpresas que Mirangaba tem guardado a nossa equipe. Olha só, a imensidão da Cachoeira do Nuguaçu. E aqui a gente só está vendo uma queda superior, essa queda principal, mas aqui por baixo a gente tem mais uma, duas, três quedas. Um poço lá embaixo, outro poço aqui em cima e esse poço, segundo informações que eu obtive junto a populares aqui a moradores do distrito de Nuguaçu, tem 14 metros de profundidade. É muito fundo. Um dos moradores fez um mergulho aqui para me provar dessa profundidade e realmente eu fiquei muito surpreso. Outra boa surpresa é a área. O verde impera. Outra coisa que chama a atenção, além do verde frequente, é um verde preservado. A gente tem árvores aqui centenárias. Eu passei pelo caminho, observei bem, não encontrei nenhuma árvore cortada, não encontrei pastagem, não encontrei gado. Eu encontrei isso, eu encontrei a natureza efervescendo sua essência aqui, na Cachoeira do Nuguaçu. Mais uma imagem incrível do nosso estado, do município de Mirangaba, do nosso Brasil e que como de costume a gente compartilha com você aí, do outro lado da telinha. Uma rápida pausa para falar com você de casa sobre interatividade. Nossa equipe hoje está em Mirangaba, no Piemont da Chapada Diamantina, estado da Bahia. Mas quem sabe, no próximo episódio a gente não desembarca aí, na sua cidade. Para isso, basta você se comunicar com a gente através das nossas redes sociais e endereços eletrônicos. No Instagram, arroba Dendê na Mochila ou arroba Matheus Boa Sorte Oficial. No Facebook, facebook.com.br Dendê na Mochila ou facebook.com.br Matheus Boa Sorte. Em nosso canal do Youtube, você pode assistir esse ou rever outros programas, youtube.com.br Dendê na Mochila. E tem também o nosso e-mail, dendênamochila.com.br Mante sua sugestão, sua crítica, converse com a gente, afinal, o Dendê é de toda a Bahia. Agora vamos continuar a mostrar as muitas paisagens de Mirangaba. Porque aqui, o que não falta é coisa boa para compartilhar com a Bahia. E essa religiosidade é simbolizada em grutas, pedras, serras, cruzes. A fé é forte. No próximo episódio, nossa equipe continua em Mirangaba, Bahia, exibindo a segunda e última parte de nossa expedição no município. Entre nossos destaques, rapel na Cachoeira do Gelo, trilha até Cachoeira da Zoada, um engenho de cana secular e as histórias da Gruta de Itacoarende. Veja só um trechinho do que estamos preparando para você. Foi aqui onde eu vivi a paz. E a caminhada há quanto tempo? Rapaz, a caminhada de até bateu. Eu não indico essa trilha para quem tem pouca experiência em trilha, não. 100 metrinhos? Ah, o que são 100 metrinhos aqui? Muitas almas converteram, muitas almas fez salvar. Milagroso Antônio, nosso padroeiro.